Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal Cozinhando na Moral. Eu sou a Maria. E hoje atendendo a mais um pedido de um de nossos inscritos, faremos uma pizza. E essa será uma pizza que vocês vão adorar, pois além de ser muito simples e prática, não tem como errar no preparo dessa maravilhosa pizza. Estão todos prontos? Então vamos à receita! Vamos começar preparando o nosso recheio. Em uma panela coloque um pouco de óleo, azeite ou manteiga. Coloque 200 gramas de bacon picado em cubos. E deixe fritar. Em seguida coloque uma calabresa fatiada e deixe fritar. Quando tudo estiver frito, reserve. Agora colocaremos no liquidificador 180 ml de leite, 1 xícara de farinha de trigo. 1 ovo inteiro sem a casca e sal a gosto. Ligue o liquidificador e deixe bater por aproximadamente 3 minutos. Agora vamos untar uma frigideira com margarina, óleo ou azeite. E levar ao fogo baixo. Em seguida colocaremos a nossa massa na frigideira e tampamos, e vamos deixar cozinhar de 3 a 5 minutos em fogo baixo. Depois vamos virar a massa com o auxílio de um prato. E rechear a nossa pizza. Coloque molho pronto a gosto, e espalhe de modo bem uniforme. Vamos colocar 250 gramas de mussarela ralada. E também o bacon e a calabresa frita que reservamos no início. Coloque cebola a gosto e uma pitada de orégano. Arrume tudo e volte a tampar a frigideira e deixe em fogo baixo por aproximadamente 5 minutos. E está pronta a nossa receita de pizza feita na frigideira. Dá só uma olhada nessa pizza, gente! Está perfeita! Lembrando que vocês podem rechear a pizza com o que mais agradar vocês. Seja presunto, calabresa, lombo, frango ou qualquer outro recheio. O importante é comer e ser feliz. Se você tiver algum pedido de receita com algum ingrediente específico, basta deixar nos nossos comentários, que teremos prazer em providenciar uma receita rápida e fácil para você. Continuem nos enviando as fotos e vídeos das receitas que vocês fizeram aí na sua casa, e nos relatem como foi a experiência de vocês com as nossas receitas, através dos nossos contatos que estão na descrição do nosso canal. E nós publicaremos todas as terças-feiras. Agradecemos a todos pela sua audiência. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Aproveite para deixar nos comentários de qual cidade você está nos assistindo e o que você achou da nossa receita. Obrigado por nos assistir e até a próxima receita, aqui no canal Cozinhando na Moral. Tchau!